UOL Flamengo Patrocínio Brahma Brahmosidade, cremosidade que só a Brahma tem e lubrificantes Móbio se tem movimento, tem Móbio Um, dois, olha o último três. Olá a todos que acompanham o podcast do Flamengo aqui no UOL Esporte, eu sou o Vanderlei Lima, lembrando que todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast Flamengo, mais uma vez na final da Libertadores da América contra outra equipe brasileira, o Palmeiras, envolvido nas semifinais da Copa do Brasil, nos dias 20 e 27, contra o Atlético Paranaense, decide no Maracanã no brasileiro, vem de vitória aliás, contra o próprio adversário das semifinais da Copa do Brasil, o Furacão, venceu por 3 a 0, o Everton Ribeiro e Gabigol se apresentaram ontem à tarde em Bogotá, para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, de 2022, com a seleção brasileira, que joga quinta-feira, enfrenta Venezuela, Isla na seleção chilena e o Arrascaeta na seleção uruguaia. Comigo, o repórter Léo Boulá. Tudo bem, Boulá? Fala, Vanderlei, tudo bem com você? Na terça passada, a gente gravou a última edição, sem saber ainda o desfecho da Libertadores e uma semana depois voltamos, já com a situação resolvida, Flamengo na final, clima de felicidade absoluta no clube, obviamente, né? Vamos debater. Mais uma vez, assunto não falta no Flamengo. Verdade. Agora, o Bruno Henrique, impossível, né, Bruno? Nos últimos três jogos do Flamengo, cinco gols, quatro diante do Barcelona e do Guayaquil, pela Libertadores, né? No Maracanã e fora, e mais um gol no último jogo contra o Furacão, pelo Campeonato Brasileiro. É o artilheiro do time com nove gols, o Nacional, né? Na Libertadores ele marcou seis, se eu tiver errado, você me confirma aqui. São seis, são seis e o Gabriel tem dez. Dez na Libertadores. A gente fica falando muito assim, né? E é óbvio, é Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, mas o que falar desse Bruno Henrique? É, assim, não tô querendo esvaziar a bola do Bruno, não, porque eu não seria maluco, mas o Bruno sempre foi isso aí, sabe? Essa capacidade dele de decisão, especialmente em jogos grandes, né? É curioso como tem jogador que parece que triplica de tamanho quando o time precisa dele, né? E foi o caso do Bruno, assim, é interessante lembrar que em 2019, o Bruno Henrique faz dois gols também na, contra o Internacional, na, na, nas quartas final da Libertadores, é, eu fiz esse levantamento, teve mais jogos que ele fez dois gols também em, em Libertadores, e aí num confronto duro contra o Barcelona, de quatro gols, o cara vai e marca os quatro, é, isso dá uma, é, dá a dimensão do, do jogador que ele é, né? Jogador decisivo e mais, ele é um jogador, nós temos jogadores velozes no Brasil, ele não é, não é o único, não é o único que, que, que tem essa explosão, mas assim, eu acho que a, a, a explosão combinada com o jeito de carregar a bola, o mano a mano, é, é, eu acho que nesse quesito, fazendo essa soma toda, aí eu acho que ele é imbatível no Brasil, é, porque é impressionante a capacidade que ele tem de dar um toque, um tapa na bola e, e o zagueiro simplesmente não, não chega, não chega, é, é incrível como ele combina explosão e ele é um cara grande, você olha pra ele, você não diz que ele, que ele vai ser rápido, sabe, que ele vai ser tão rápido, ele é um cara grande, forte, não é pequenininho, tipo o Michael, que é aquele formiguinha que corre pra caramba, o Bruno é grande, é forte, é uma massa de músculo, sabe, é, não surpreende, o Bruno, claro, como qualquer jogador no mundo, já teve momentos menos brilhantes, já teve momentos mais brilhantes, mas não chega a surpreender não, porque é um jogador que desde 2019, desde que ele chegou no, no Flamengo, ele dá respostas, assim, o tempo todo, é, é um cara incrível. É, e estamos vivendo na semana das eliminatórias sul-americanas, o Brasil joga contra a Venezuela, Colômbia, depois o Uruguai, e o Bruno Henrique, será que o Tite tá assistindo jogos do Flamengo, analisando o Bruno Henrique? A torcida do Flamengo espera que o Tite não assista mais os jogos do Flamengo, essa é a verdade, é, porém, o Bruno contra o Atlético Paranaense, ele saiu com uma dor na coxa, me parece, pelo que a gente conversa no clube, ter sido uma substituição muito mais por, é, precaução mesmo, por cuidado, que você já agora perde pra uma sequência de três jogos, quatro titulares, aí você, um jogo que já tava resolvido, né, o Flamengo resolveu muito rápido o jogo contra o Atlético Paranaense, eu acho que o Renato foi inteligente, não fazia sentido expor o Bruno Henrique a, a um esforço desnecessário, sabe, é, nesse caso específico, é, é, ele tá com essa, com essa dor, então, embora, embora, embora a convocação tenha saído antes do jogo, né, mas bola por bola, é óbvio que o Bruno se credencia pra uma, pra uma convocação futura, mas é o que eu falei anteriormente, torcedor do Flamengo espera que o Tite esqueça o Flamengo um pouco, não assista os jogos e dê um pouco de paz pro Renato trabalhar com o elenco todo. É, são tantas informações, ele já foi, é, convocado pelo Tite, do Henrique? Já, né? Salvo engano, já, Wanderlei, que ele já foi convocado, não, foi sim, foi sim, foi sim, foi sim, foi, com certeza, com toda certeza. Mas não nas últimas convocações? Não, 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 essa temporada ele não foi convocado. Então, não dá pra entender, então, nesse caso, a torcida do Flamengo, não precisa ficar brava comigo, mas eu tô falando das qualidades do jogador, que teria que servir a seleção brasileira, então não dá pra entender nesse momento um pouco essa posição do Tite, né, essas convocações, porque o cara é artilheiro do do Nacional, já vem atuando com a camisa do Flamengo e boas atuações há muito tempo, por lá, né, na Libertadores, o último jogo, os dois últimos jogos, quatro gols, dois a zero, dois a zero, o cara arrebentou, quer dizer, é, 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 é difícil uma, uma análise do, eu vou pensar, tentar analisar o pensamento do Tite em não convocá-lo, Bula, eu sinceramente não... É, mas eu, eu, eu diria quase que com certeza que é um jogador que tá numa lista ali do Tite, vai de 50 nomes, 40, não sei, 55, não tenho a menor dúvida que o Bruno tá nessa lista e ainda teremos mais convocações esse ano, então a torcida do Flamengo ainda pode, pode ter mais essa dor de cabeça pela frente. É, eu coloco o Bruno Henrique entre os 23, numa lista de 23, de 50 não, de 23, né, porque... Não, digo de 50 nomes que ele trabalha como possibilidades, né, a gente sabe que o, ele não tem uma lista de 23, ele deve ter lá seus 45, 50 que ele trabalha como nomes, vamos chamar, pré-convocados pra Copa, assim, dificilmente vai aparecer alguma coisa diferente, né, nesse ano, falta um ano e dois meses pra Copa, dificilmente vai aparecer alguma coisa, algum nome que vá atropelar, não acredito, mas acompanhar, a sabe que também o apelo que o Flamengo tem, vai que o Bruno Henrique termina, sabe, campeão do ano, campeão da Libertadores, sei lá, faz um gol na final, termina o ano como herói, o Flamengo ainda brigando por brasileiro, brigando por Copa do Brasil, a gente sabe que isso tem um apelo muito grande, né, então não me espantaria o Bruno Henrique pintar numa próxima lista, não. Você vê algo, assim, que possa, de repente, ou pode tirar esse foco do Flamengo nas três competições? Olha, o Flamengo tem muito desejo de ganhar todas, só que eu entendo também que se chegar num ponto do brasileiro em que houver uma distância muito significativa e provavelmente você já, isso aconteça com o Flamengo já muito próximo da final da, da, da Libertadores, aí eu acho até que vai ser um movimento natural do Flamengo, talvez, se resguardar um pouco, sabe, mas no cenário atual, de momento, não vejo o Flamengo tirando o pé do brasileiro em hipótese alguma, alguma, não vejo essa possibilidade, não vejo de maneira nenhuma essa possibilidade. Pode acontecer à medida que, sei lá, vai que faltam, não sei, tô fazendo um exercício aqui, falta dez dias pra, poxa, pra final da Libertadores e aí o Atlético Mineiro, pô, tá com 14 pontos de vantagem pro Flamengo, aí eu acho que é natural, né, o clube até estrategicamente se resguardar, sabe, mas no momento é, não, essa hipótese não existe. Existe, de repente, uma programação, eu sei que é dia 27 de novembro, mas são 52 dias até lá, existe já uma programação interna no Flamengo, aquele planejamento, vai alguns dias antes? Tem que ir alguns dias antes porque é requisito da Comebol, então mesmo que o Flamengo, o Flamengo nem poderia virar pra Comebol e falar, vou chegar no dia do jogo, nem poderia porque tem todo um protocolo a cumprir, tem que chegar na cidade sede dias antes, salvo engano, 48 horas antes, ou 72, agora não me recordo, tem que ter, tem que fazer um treino no estádio, tem todo um protocolo a ser cumprido, então eu imagino um jogo sendo sábado, imagino Flamengo quarta-feira, né, chegando em Monte Fidel, trabalhando lá quinta e sexta e jogando sábado. E o Landim continua na bronca com a CBF em relação a batas de jogo? Continua, e nesse caso específico, assim, a gente sabe que as críticas e as reclamações, elas são ocasionais e no momento o Flamengo tá com a bola e, a meu juízo, as contestações são bem, são, tem uma base de argumentação bem lógica, assim, bem razoável, sabe? Hoje nós publicamos uma matéria, os números que as eliminatórias e a Copa América causaram de desfalques é assustador, sabe? O Arrascaeta, por exemplo, e aí a gente, pra não ficar parecendo que estamos falando apenas da CBF, estamos falando do calendário como um todo e, e o Flamengo acaba pagando o pato. O Arrascaeta ficou 13 jogos fora por causa de seleção. É, aí a gente, eu fiz uma, eu consegui um levantamento, somado esses dias que ele ficou a serviço do Uruguai e mais dias que ele precisou de se recuperar por voltar lesionado da seleção, são 68 dias, sabe? Você, 68 dias ultrapassam dois meses sem o jogador, sabe? É, e não só ele, e aí é Gabigol, outros 12 jogos fora, Everton Ribeiro, se eu não me engano, 10, Isla, outros 12, é muito pesado, né? É muito pesado. E você tendo que correr atrás do líder do brasileiro, embora o Flamengo tenha um elenco, sabe, pra gente aplaudir, que é um, é um, é um elenco maravilhoso, é um time maravilhoso, mas é uma conta muito violenta de ser paga, né? É, eu acho que ele tá na bronca com razão, acho que ele veio a público, é, com razão, estrategicamente, pra falar institucionalmente, sabe? De como o Flamengo entende e vê essa situação, mas, pelo visto, não, esse ano vai ser isso aí, vai ser esse clima de, é, contra tudo e contra todos, que é mais ou menos como o Flamengo também tá encarando isso. Ah, não, não tenha dúvida. E depois o Flamengo tem na sequência, é, são dois jogos fora de casa, né? Amanhã, estamos gravando hoje dia cinco, dia seis, é, contra o R... Bragantino. É, foi isso, o Bragantino, Red Bull Bragantino, e depois o sábado, Fortaleza no Castelão, é isso, né? Jogos pesadíssimos, né? Jogos dificílimos, assim, de clubes que estão mirando libertadores em vaga direta no ano que vem. Eu, eu diria que é uma semana que vai dizer muito do, do, da caminhada do Flamengo daqui até o fim do brasileiro. É, pela dificuldade, pelo grau de dificuldade dos jogos e por essa distância na tabela. Embora tenha esses dois jogos pra cumprir, mas, eventualmente, Flamengo deixando muito ponto pra trás nesses dois jogos, aí a situação vai ficando muito complexa, né? Isso é um, eu acho que Flamengo, entre aspas, claro, deu um azar danado nessa sequência aí, de pegar esses dois adversários, somado com desfalques de eliminatórias, vai, complicado. Dois jogos que são provas de grandeza pra esse time, que já deu milhões de provas de grandeza e vai ter que dar mais, outras mais essa semana. É. Bom, agora um break, Burlá, e daqui a pouco mais do Flamengo, aqui no podcast do Flamengo. Já imaginou poder conhecer o maior ídolo do seu time? Tirar uma foto oficial com o elenco? Acompanhar o treino? Promoção Futebol com Bramosidade. Concorra a experiências com o seu time do coração, além de kits com itens exclusivos. Acesse www.brama.com.br barra promo futebol e faça o seu cadastro. Ah, e cadastrando a nota fiscal de compra de qualquer produto Brama, as suas chances dobram. Participe. Confira o regulamento no site. Leva com moderação. Os lubrificantes móvel estão presentes nos mais diversos segmentos. Seja levando astronautas para o espaço, movimentando todos os setores industriais, movendo fretes terrestres, aéreos e marítimos, movimentando carros, motos e caminhões. Acima de tudo, movimentando pessoas. Mais do que lubrificantes, soluções com a máxima tecnologia e alta performance que te levam em direção às melhores conquistas. Se tem movimento, tem móvel. Ok, de volta com o podcast do Flamengo, comigo, Vanderlei Lima e com o repórter Léo Burlá. Lembrando, todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Burlá, o Renato chegou a ser criticado, né? Como treinador, assim, no sentido dessas partidas que o Flamengo, vamos dizer assim, oscilou. A goleada no Maracanã para o Internacional, depois alguns jogos que o time contra o América Mineiro, que tomou o gol de empate nos últimos minutos. Enfim, mas hoje não. Hoje a gente, ou estou errado, né? Não sei se esses dois jogos contra o Barcelona e Guaraquil, a vitória contra o Furacão, tem essa sequência de jogos que você disse que vai dizer muito do Flamengo na sequência do Campeonato Brasileiro, mas o Renato Gaúcho totalmente fortalecido, ou não? Absolutamente, absolutamente. E se fosse algo diferente disso, seria uma loucura também, né? Com o time em uma final continental, com o time na semifinal da Copa do Brasil, com o time vivo no brasileiro. E é importante lembrar, muito se falou do Renato e nós próprios falamos que o Flamengo, em alguns momentos, podia entregar mais, podia entregar um jogo coletivo melhor, podia pressionar mais. Enfim, parte do jogo, parte da crítica. Mas a atuação do Flamengo contra o Atlético Paranaense, perdão, reviveu os grandes dias do Flamengo que a torcida ama. Foi uma, foi uma, foi um baile, né? Foi um baile. O Flamengo não deixou o Atlético respirar, ganhou o jogo rápido, sabe? Marcando em cima, saindo em velocidade, contra-ataque avassalador. É, o Flamengo que a torcida adora. É, então foi um sinal bacana também, de bom futebol, que já, eu acho que o Flamengo apresentou ótimos momentos lá em Guayaquil, é, de ótimos momentos de jogo, de futebol. E é isso, o Renato, super, super fortalecido, claro. É, e o Andrés Pereira, né? Porque é um jogador que parece ser introspectivo, não aparece muito pra torcida, mas a importância que ele tem nesse meio campo do Flamengo é, nossa, é imprescindível, principalmente, quando você falou do toque de bola, né? Que foi o gol do Bruno Henrique contra o Barcelona de Guayaquil, o toque tão envolvente que saiu lá atrás com o Diego Alves, né? Nossa, um golaço, um golaço tocando, é, e depois contra o Fulecão, como você disse também, que reeditou aí essas boas atuações do Flamengo. O Andrés Pereira, ele é titular absoluto nesse meio campo, né? Ah, eu acho que já foi, já era, já era, já era titular absoluto. É, e muito se falou na chegada dele, eu próprio fiquei, eu achei que ele era um cara que podia, é, ele foi colocado ali na do Diego, mais ou menos, né? Como segundo homem. Eu, me, me parecia que ele renderia mais dando uns passinhos pra frente, né? Sendo um cara com, trafegando um pouco mais entre linhas ali, um pouco mais próximo da área, só que a verdade é que ele também faz isso. É, mesmo jogando ali, é, na, mais na cabeça da área, como um segundo homem, ele tá o tempo inteiro próximo do gol adversário. É, só você ver a jogada que resulta no gol dele, ele dispara do lado esquerdo como um ponta, como um atacante, o Arrascaeta vem conduzindo, o Gabri gol abre do lado direito, o Andrés abre do lado esquerdo. É, olha, eu acho que o Flamengo nessa aí foi um tiro de mercado, assim, daqueles, sabe aquele, que a gente brincava quando era criança no, no, no parquinho, que você acerta com a arminha de pressão, aquela bola de meia no patinho pra ganhar o ursinho de pelúcia? Flamengo acertou ali, ó, no alvo, certo, porque você perde um cara do tamanho do Gerson, que é um craque, é, e, e, e vai na Inglaterra e traz um Andrés Pereira com quilometragem gigante de, de Premier League e dentre outras ligas grandes, é, é, é bonito de ver como ele faz a bola andar, sabe? É, o Gerson era um pouco mais aquela coisa, mas um pouco mais, não é uma crítica não, pelo amor de Deus, que eu sou um fã absoluto do Gerson, mas o Gerson era, cadenciava mais, escondia mais a bola, prendia mais, o Andrés, ele dá velocidade pro, pro jogo, pro time, que, que, que favorece demais o estilo de, de jogo desse Flamengo, sabe, de velocidade, de, de, de ser fatal, ele é mais um cara na construção, é, ele já tem, não é o primeiro jogo que ele faz de partidaço, não, contra o Barcelona, ele já tinha feito partidaço, é, eu acho que o Flamengo nessa aí foi na mosca, assim, na mosca mesmo. É, onde a gente pode colocar o Flamengo, talvez, é, ou com certeza, não sei qual o percentual aí, mas casado, literalmente, né, torcida com time, é, técnico com, com jogadores, jogadores com treinador, é, é, é um casamento perfeito hoje, né, a gente pode pegar o Flamengo, a gente vê o Palmeiras, por exemplo, aí, não é um casamento perfeito, né, em termos de torcida, treinador, elenco, mas o Flamengo não, o Flamengo a gente percebe que é um time já casado, totalmente casado, inseparável, vamos dizer assim, ou estourado, Goulart? Tá certo, esse time, assim, a verdade é que a torcida ama esse time, sabe, é uma relação muito bacana mesmo, de, de admiração e de gratidão, né, é, a torcida sabe reconhecer que foram esses caras aí que recolocaram o Flamengo num lugar que ele tinha, de certa forma, perdido, né, o Flamengo fazia campanhas boas aqui e ali, mas muito espaçado, né, o domínio, o protagonismo mesmo foram esses caras que devolveram, né, sabe, dois títulos brasileiros, uma Libertadores, enfim, um montão de título aí, se contar com Carioca, Supercopa, Recopa, sabe, um montão de títulos, e agora com a volta gradual do público, a tendência é, 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 esse casamento ficar ainda mais forte, né, é, torcida morrendo de saudade do Maracanã, morrendo de saudade do time, é, obviamente, uma final de Libertadores, é, causa uma euforia, uma alegria no torcedor, sabe, o ambiente fica, fica, é, claro, fica mais leve, mais alegre, e é curioso isso que você falou, né, o Palmeiras, falando do Palmeiras, que é o rival do Flamengo na final da Libertadores, vivendo meio que um momento estranho, né, assim, é, ao passo que tá na final, mas, meio, assim, o ambiente meio aos trancos e barrancos, né, você vê as coletivas do Abel Ferreira, é, meio mal-humorado, meio, às vezes, parecendo até meio sem paciência já, né, é, e o time muito contestado, empata contra o Juventude, em casa, e o Flamengo muito solto, muito, não sei, parece que curtindo o momento mesmo, sabe, surfando a onda boa, aproveitando o momento legal, assim, realmente, ó, é, é curioso até, né, são, são cenários diferentes pra, dois times que vão disputar daqui a dois meses a final da Libertadores, e que pode mudar, é claro, dois meses é uma, é um mundo, né, pode, pode acontecer um montão de coisa. É, hoje é dia 5 de outubro, 22 com 30, assim, são 52 dias pela frente, né, mudaria muito, né, Bula, se o cenário fosse, vamos por, sábado agora, né, dia 9, 9 de outubro, a final da Libertadores da América, esse Flamengo embalado, em relação ao dia 27 de novembro. Ah, sim, eu acho que tudo que o, tudo que o time do Flamengo mais queria era jogar amanhã essa Libertadores, embora tenha a questão da, 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 dos desfalques, né, não podemos esquecer também, imagina você jogar a final da Libertadores sem Gabigol, pô, aí não, não dá, né, mas todo mundo completo, em condições normais, o que mais o time do Flamengo queria era jogar amanhã a Libertadores, é claro, time mobilizado, astral lá no alto, vindo de vitória, sabe, é óbvio, é claro. É, então dá pra gente também traçar assim, né, bom pro Palmeiras, então, né, e não tão bom pro Flamengo. É, mas vamos ver também daqui a dois meses, pode ser pior pro Palmeiras também, vai saber, né, hoje, hoje é bom, mas pode ser que daqui a pouco seja pior, não sei. É, agora projetando principalmente o jogo contra o Fortaleza no próximo sábado, né, uma vez que o Flamengo joga amanhã dia 6, os dois jogos fora de casa, Red Bull e no sábado contra o Fortaleza, sem esses jogadores principais do time titulares, o Everton Ribeiro, o Gabigol, o Isla, né, o Arrascaeta nesse meio campo, e quais são, assim, o Mateuzinho na direita, entra o Vitinho... Ah, é, é, eu acho que os nomes não tem muito, muito, não vai ter muito mistério, não, é Mateuzinho, Vitinho, Michael, Pedro, vai variar nessa base aí, eu não imagino ele fazendo muitas mudanças, porque você já tem que fazer mudanças forçadas, e o Renato não é, não é muito do improviso, assim, não é, ele não gosta, não é daquele cara de ficar tirando o coelho da cartola, ele procura fazer o simples, então eu não imagino nada muito diferente disso, Pedro no Gabigol, Vitinho no Arrascaeta, mas ainda assim, né, é uma, é muito difícil, cara, é muito difícil, é, você substituir numa tacada só Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol é, sabe, é tarefa das mais complicadas, né. Sim, mas mostra que o Flamengo tem elenco, isso, pra quem, né, almeja, tem os objetivos aí de Libertadores, Mundial de Clubes, é sensacional, né, qual treinador não queria estar na situação do Renato Gaúcho, né, Burlá? Não, sem dúvida, sem dúvida, tem elenco, mas ainda assim é muito pesado, sabe, você perder um por contusão, outro por cartão amarelo, beleza, sabe, tá no pacote, tá no pacote, mas, sabe, você perder quatro titulares, pô, por três rodadas, é, é duro, é muito duro, é muito duro. É verdade. Burlá, o papo tá bom, mas temos que terminar, ok? Ok, meu amigo, e terça que vem veremos se o Flamengo sobreviveu a mais essa mutilação aí do calendário, vamos ver como é que o time se porta. Ah, verdade. Então, um grande abraço pra você e até a próxima aí. Até a próxima, meu amigo, grande abraço pra todos. Legal, só lembrando que amanhã o Flamengo joga contra o Red Bull, amanhã dia 6 de outubro e no sábado, dia 9, fora de casa, os dois próximos jogos fora de casa, contra o Fortaleza, na sequência do Campeonato Brasileiro. Termina o podcast do Flamengo, eu, Wanderlei Lima, estive com o repórter Léo Burlá, edição de áudio Amir Menegassi, coordenação Bruno Douro e da Juliana Carpanes, continue com a gente acompanhando as informações do Flamengo. Terça-feira tem mais podcast, então até lá.